Oi galera, beleza? Hoje a gente tá com o Eduardo. O Eduardo já entrou numa live, quem já assistiu a live aí já viu, a gente entrou ao vivo, então é uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Ele é de Pará de Minas, aqui alguns quilômetros de mim, já é um profissional bacana, top, já trabalha bastante tempo e veio se especializar, só que ele veio com uma cabeça diferente pra se especializar e aqui a gente entregou uma forma diferenciada pra ele e cara, foi show de bola. Na região aí de Pará de Minas aí, quer conhecer o Eduardo? Cara, eu vou deixar o link aqui embaixo do endereço dele, do telefone dele, precisando de serviço, o grande do que for, cara, o Eduardo é top. Mas aí Eduardo, o que que você, esses dias que você passou, o que que você achou da metodologia, você viu as máquinas de lição, você viu as máquinas de choque aí que você queria desenvolver, ver, ver se realmente funcionava a parte de acabamento que você tinha dificuldade e o jeito que eu te mostrei o acabamento, sem a parte da sofrência. O que que você teve dessa análise? Gostou, não gostou, tá saindo com dúvida, não tá? Como é que você me fala? Olha, né, eu vim com o que você falou, vim com a mentalidade pensando, né, um certo formato de curso e assim, abriu a minha cabeça, abriu a minha mente, eu acho que as dicas que você foi passando, a forma como a metodologia usada, eu acho que foi muito bacana e abriu a minha mente. Eu sei que dúvidas vão surgir de repente nesse meio do caminho, mas assim, eu volto com a mente aberta e sabendo que hoje eu sou um profissional bem melhor, bem diferente do que eu cheguei aqui antes. E a parte da granulagem que você chegou aqui e você falou, cara, eu quero ver se é verdade. Quando você fez o primeiro amassado, você falou, você olhou assim, você falou, cara, eu nunca fiz desse jeito. Exato, eu vim até muito, eu escutava muito nos vídeos, né, seus e de outros aí também, que a gente acaba pesquisando aí na internet, né, hoje a internet tá cheio. Tem que pesquisar. E o pessoal sempre fala, ah, granulagem, granulagem, pessoal, quando você fala o nome, granulagem, tal, eu falo, caramba, mas o que que é isso? Onde que é isso? Cara, é, vai, facilitou muito o meu serviço e, cara, é uma experiência assim de caminho, né, onde você descobre a minha pessoa, olha, aqui eu errava, aqui eu pecava agora. E é muito mais rápido, sem suar, sem aquele suor tá caindo e sem abateção. Sim, é, aqui, você trabalha a lata, mas você trabalha sem sofrer, sem sofrer, você não sofre, você busca, busca, sem tá temendo o resultado. Isso, temendo o resultado, julgando, sempre a gente fala, julgando no loteria, né, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai daqui. Isso, agora você já sabe, ah, vou fazer porque aqui vai resolver o meu problema. Vai dar, aí eu vou apertar aqui porque a lata vai fazer esse jeito aqui e pronto. Então, cara, é show de bola e eu acho que se eu tenho a experiência pra você, ficou muito, muito boa. O serviço que você fez aqui, eu vou postar aí, eu vou postar vários serviços que ele fez aí, mas a experiência dele aqui, de você ver o jeito que ele tá falando, é um profissional, é um cara que vem se especializar, então é um cara que não tem como eu mexer com a cabeça dele pra ele falar o que eu quero. Entende? Então, é um cara que me viu trabalhar, é um cara que chegou e falou, cara, Ney, é aqui que eu travo, mano, entendeu? E eu fazer o serviço na frente dele e ele fala, caralho, velho, que massa, mano, e depois dele fazer esse serviço. Depois, exatamente, no início eu travei, né, você resolvi me mostrar os detalhes e agora não, agora eu já faço. Pronto, você já chega assim e fala assim, e aí, tá tranquilo? Tá tranquilo, você olha assim e fala, caralho, cara, tá massa, bora. E vamos fazendo serviço, vamos fazer serviço até travar. E uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui, Eduardo, é o sistema da lata mole sem gastar a máquina. A lateral do pai, vou deixar aí pra vocês verem o que, tipo assim, ó, quando eu te falei aquilo ali, falei, cara, aqui, ó, se você encostar, pá, vai funcionar assim, aparentemente, parece que é mentira. Sim. Não é isso? E quando eu soltei na sua mão, falei, faz, e quando você chegou, falei assim, Ney, vem cá. Eu até comentei, né, no início, de fazer falta, se eu fosse fazer, eu ia fazer diferente. Me puxar na mentosa. Depois ia sofrer pra resolver. Eu ia fazer, mas ia gastar muitas horas, e aí, a metodologia minha é não fazer ele sofrer. Eu não faço serviço pra ele, mas eu não vou deixar ele sofrer. Olha, o caminho pra você não sofrer é isso, concorda? Não, não concordo. Ou, concordo, então vamos lá, faz. Aí na hora que o cara te chama e fala, cara, olha aqui, olha a lata, não vai pra muito, mano. E o que que sofreu pra mim fazer? Três amassadinhas pequenas, antes era uma amassada de um palmo, entendeu? Então, cara, isso é show. Isso é experiência de um aluno que é profissional, que tá dentro da minha loja. Hoje é um domingo, a gente tá aqui, já é meio de pouco. A gente tá aqui finalizando o serviço. E é isso, é de segunda a sexta-feira, de sábado, ali, enquanto tiver a hora do curso, a gente tá ali trabalhando sem pressão, certo? E sem sofrer. Não tem esse treino de a gente ficar sofrendo. E uma pessoa falando direto com vocês sobre a experiência que ele teve, o que ele achou, o que ele gostou, o que ele tá indo embora. Satisfeito ou não satisfeito, não tem corte esse vídeo, é direto, certo? Então, show de bola. Eu te agradeço, cara. Eu te agradeço. Não precisa, a gente tá aí. Mas isso aqui é importante pra você ir do outro lado da tela, ver que isso aqui é real, certo? Você pode conversar com ele depois, você pode vir cá na minha loja do mesmo jeito que ele foi ensinado, você vai ser ensinado. Só que sempre nessa metodologia de mapear e pensar antes de fazer o serviço, pra aquele granulado, cara, ele tá ali, eu não preciso estragar ele. Beleza? Então, show de bola, muito obrigado. E obrigado de novo pro Eduardo. Olha, a gente pegou esse carro pra fazer, mas quem fez foi o Eduardo. O Eduardo tá fazendo especialização com a gente aqui, ele é de Pará-de-Minas. Todo carro foi ele que fez. Então, teto, as quatro portas, tampa traseira, lateral, que tava bastante ruim. Vou deixar aí pra vocês verem no vídeo. E agora a gente tá entregando o dono aqui. E aí, o que você achou do serviço do rapaz? Beleza, bom demais, hein? Aprovado? 100%, 100%. O cara tá fazendo o curso e já tá 100%. Então, show de bola. Show de bola. Eduardo, valeu. Valeu.